Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Apoio Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. E ao vivo também nas páginas do Facebook com duas lives simultâneas. Aliás, pega seu celular, já começa seguindo a gente por lá, arroba jpnewsms, arroba cultura e tvc. Tá aparecendo aí na tela da sua TV, segue a gente, curte nosso conteúdo, compartilha, faz essa live chegar pra um montão de gente. E interage aqui comigo, envia seu comentário pra quem que vai o seu beijo especial neste 8 de março, neste Dia Internacional da Mulher. O meu beijo especial, hoje eu vou dar vários beijos aqui no programa pra um monte de mulher. O primeiro vai pra minha mãe, Gany Stere. Beijo pra você, mamãe. Feliz Dia da Mulher. Pode mandar também seu recadinho no nosso WhatsApp, anota aí 996697152. Pode mandar áudio, pode mandar selfie, pode mandar vídeo, pode mandar mensagem de texto, manda o que você quiser. Vai ser um prazer interagir com você aí de casa. Hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Ter Saúde. Claro que hoje a pauta é saúde da mulher, minha convidada do dia, a doutora Larissa Zucca. Tem prêmios, tem sorteio e tem spoiler de uma reportagem mega especial que a Mari Verdant tá preparando e a gente vai exibir só amanhã, viu? Tudo isso e muito mais numa casa sua que tá só começando. Olha só, vamos começar pelo Ter Saúde? Eu venho aqui com um dado. No Brasil, as mulheres formam maioria. 51,7% da população brasileira são compostas aí por nós. E cada mulher tem necessidades específicas quanto à atenção com a saúde e com o bem-estar. E tem um detalhe, viu? Pra cada fase da vida da mulher, os cuidados mudam pra melhorar a qualidade de vida e aumentar a segurança. No Ter Saúde de hoje eu vou bater um papo com a médica ginecologista, a doutora Larissa Zucca, a respeito desse assunto. Então, simbora, roda a vinheta. A casa é sua, ver saúde. O futuro internecer. Bom, e já estamos aqui sentadas, eu aqui, de cor de rosa, no tema, em homenagem. Feliz dia da mulher, doutora. Feliz dia da mulher, Tati. Feliz dia da mulher pra todas as mulheres que nos assistem, pra minha filhinha, pra minha mãe. Olha, eu falei que hoje eu ia mandar um monte de beijo, então o segundo beijo vai pra senhora, minha convidada do dia. Obrigada, Tati. Doutora, eu abri aqui o bate-papo falando que a mulher é a maioria. E tem uma outra informação que eu não disse. A mulher, ela é mais cuidadosa que o homem quando o assunto é saúde. Com certeza. Tá aí a pandemia que não nos deixa mentir, né? Mulher sempre lembra da máscara, mulher sempre lembra do calendário vacinal, mulher arrasta o homem, pois é. Mas justamente, né, pegando uma carona sobre esse assunto, qual que é a idade ideal, né, pra cada fase da vida, pra gente começar a se cuidar, né? A gente sabe que ali na infância tem as idas ao pediatra. Mas e depois, com a menina, né, com a adolescente, como que fica isso, doutora? É bem legal essa pergunta, viu, Tati? Na verdade, eu atendo algumas mães no consultório e elas me questionam, ah, quando que eu devo trazer a minha filha ao ginecologista, né? Alguns pediatras ainda vão atender essas crianças, alguns pediatras até 13 anos, outros até 17. Aí depende muito daquela intimidade que o pediatra tem com a criança também, de alguns protocolos. Teoricamente seriam 13 anos, 12, 13 anos. Mas a gente sempre diz que se essa menina já iniciou a fase da menstruação, se ela já começou a menstruar, se ela tá tendo alguns distúrbios com essa menstruação, às vezes tá excessivo o volume, às vezes é cólica. Ou, né, tá ali, talvez iniciando vida sexual, relacionamento, namorinho. É sempre bom trazer, né, essa menina pra gente bater um papo pra ela. E criando intimidade comigo também, né, ou eu, outro ginecologista, outro colega, pra que ela, enfim, consiga buscar ajuda sempre que for preciso, né? Então se essa criança, se essa menina, né, na puberdade já tem acesso desde o começo ali às consultas, ela vai se soltando com o tempo e a gente consegue ajudar ela a prevenir diversas doenças, gravidez indesejada, né, enfim. Tudo que pode acontecer aí nessa fase da puberdade, né? Mas a senhora acha que isso tá já bem implantado entre as famílias? Que as mães levam suas filhas ou que ainda existe aquele preconceito, aquele tabu de, ai, quanto mais cedo levar minha filha ao ginecologista, Quanto mais cedo eu estou incentivando ao início da vida sexual ativa, aliás, a gente tem esse tabu muito presente com a vacina do HPV, que é um baita de um tabu, né? Justamente. Existe esse mito? Ainda existe esse mito, né? Ainda existe esse mito de se eu começo um anticoncepcional pra ela, poxa, então eu tô dando um aval pra ela começar a vida sexual e a gente sabe que não é por aí, né? Na verdade, o anticoncepcional, o maior, assim, a maior indicação da prescrição dele é a contracepção, mas ele tem inúmeros eventos efeitos. Efeitos adicionais, né? Que podem tratar uma disfunção menstrual, uma cólica menstrual intensa, uma TPM intensa, mas esse tabu ainda existe, né? Eu diria que talvez no meu consultório 50%, 50%, né? Tem aquelas mães que vão com as filhas, levam as filhas, mas quando a gente toca no assunto de contracepção ainda, não, ela não vai começar a vida sexual agora. E aí, infelizmente, a gente chega nos níveis alarmantes que a gente tem de gravidez indesejada, né? E de gravidez na adolescência. Exatamente. Bom, outra curiosidade é também a questão das fases da vida de nós, mulheres, né? A gente tá falando da adolescente, tá aí, envolve a puberdade, depois vem a fase do jovem adulto, o início da vida sexual ativa, depois a fase adulta. Enfim, cada fase nós, mulheres, a gente passa por uma história, né? Como que é o papel do ginecologista em cada uma dessas fases, doutora? Na verdade, eu falo que o ginecologista, ele é o grande clínico da mulher, né? E muitas vezes psicólogo também dessa mulher. E aí, a gente tem que ficar atenta em cada fase da vida, porque vai mudando o nosso metabolismo, muda a nossa composição hormonal, mudam as nossas necessidades diárias, né? De alimentação e de exercício físico, né? Então, ao longo da vida, a gente vai diminuindo o nosso metabolismo. Muitas mulheres, às vezes, chegam pra mim na menopausa e falam, poxa, mas a menopausa tá me fazendo engordar, né? O metabolismo cai muito, então aquilo que eu fazia de exercício físico já não é o suficiente. Eu preciso me exercitar mais, eu preciso cuidar mais da minha alimentação, né? E aí, o ideal é que a gente vá avaliando, paciente por paciente, levando em consideração a história familiar, a genética daquela mulher, qual que é a rotina dela de trabalho, onde que a gente pode ajudá-la a corrigir insônia, sedentarismo, alimentação incorreta, né? Pra que ela evolua sempre com saúde, né? Não vou falar que ela é embeleza, porque a gente não envelhece. Essa palavra não combina na mesma frase em que tem uma mulher. Pois é, doutora, e daí a senhora citou o perfil hormonal. É importante, então, a mulher, porque é engraçado, né? As mulheres, muitas vezes, a gente não sabe da gente mesmo qual é o dia que a gente ovula, qual é o meu ciclo menstrual. Então, quiçá, saber o meu perfil hormonal pra traçar aí outros objetivos, né? Pra uma gestação ou pra uma menopausa menos sofrida. É importante traçar esse perfil hormonal ainda na juventude? O importante, na verdade, Tati, não é a gente fazer o exame laboratorial e saber como está a minha concentração hormonal, até porque quando a gente dosa, a gente dosa estático, né? Naquele momento, a dosagem hormonal. E a gente sabe que nossos hormônios variam ao longo do dia, eles não são produzidos de forma linear, eles são produzidos de forma pulsante. Então, em determinados períodos, eles vão estar numa concentração maior ou menor. Mas é justamente importante isso que você falou. Então, a mulher, a gente conhece muito do perfil hormonal dela pelo ciclo menstrual, né? Então, como vai esse ciclo menstrual? Como vai essa ovulação, né? Como que está indo a parte do exame físico mesmo, ginecológico dela? Então, com isso, o ginecologista, ele já tem sinais. Se tem hormônio a menos ou não, se ele precisa trabalhar com uma reposição, se ele precisa investigar mais profundo ou não. Mas não necessariamente toda mulher precisa fazer o screening laboratorial hormonal dela. Mas a gente só vai descobrir indo ao ginecologista. Indo ao ginecologista. Doutora, agora eu quero entrar numa outra seara aqui da nossa discussão. Quando a gente fala de saúde, né? Vou falar justamente o contrário. Quando a gente fala de doença, a gente já dá o diagnóstico, né? Então, diabetes já tem o diagnóstico. E hipotiroidismo tem o diagnóstico. A ausência de doença não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo de saúde, né? A própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define que saúde é o bem-estar físico, né? E a ausência de doença, mental e social, né? Então, por isso que eu comentei até que nós, ginecologistas, acabamos sendo também os psicólogos dessa mulher. E não que a gente substitua. As minhas pacientes sempre recebem encaminhamento pra consultar. Acho que cada um na sua área. Mas ela precisa desse primeiro alerta, né? De, olha, acho que vale muito a pena você passar por uma sessão de terapia, de aconselhamento. Porque realmente não é só a ausência da doença, né? A gente precisa estar bem mentalmente, né? E aí foram dois anos de pandemia. Ainda existe a pandemia, né? Não acabou. Mas que trouxe uma sobrecarga emocional pra muitas mulheres grandes, né? E o bem-estar social. E a gente ficou dois anos praticamente aqui mais limitado, de contato, de amigo, de envolvimento, né? Então, eu tenho certeza que provavelmente os atendimentos psicológicos aumentaram, né? Se não aumentaram, deveriam ter aumentado. Porque eu percebo no consultório, realmente, que essa população está mais adoecida mentalmente e socialmente, né? Às vezes a saúde vai bem, os exames laboratoriais estão excelentes, de rastreio de doenças ginecológicas excelentes. Mas ela está mais debilitada emocionalmente e socialmente, né? Então, o que significa uma mulher saudável? É o equilíbrio... É o equilíbrio. Da saúde física. Da mente, do social e da saúde física. E aí, quando a gente fala de mente, também entra em aspectos espirituais? Uma religião, a fé ou somente o social? Na verdade, quando a gente fala em mente pra essas mulheres, porque é religiosidade que a da mulher vai ter a sua, né? Então, algumas vão seguir algumas religiões, outras não, né? Mas quando a gente fala em bem-estar mental, a gente fala mesmo das crises de ansiedade, das crises de pânico, da insônia, da depressão, né? Que é o grande mal do século. Enfim, ela precisa estar bem com tudo isso. Maravilha. Quais os cuidados, então, com a saúde feminina que a gente deve se atentar, doutora? Eu, jovem, adulta, não vou dizer que sou adulta, sou uma jovem adulta, mulheres mais velhas que estão nos assistindo, mulheres mais velhas que são mães de crianças e adolescentes. O que a gente tem que estar atenta, doutora? Na verdade, eu acho que a mulher, a adolescente, enfim, a paciente que já está na menopausa, ela precisa estar atenta numa alimentação balanceada, em realizar atividade física, em fazer uma visita regularmente ao ginecologista dela de escolha, pra poder fazer os exames de rastreita e diagnóstico precoce de doenças, né? Então, eu acho que é um equilíbrio, né? Não dá pra gente fazer, né? Às vezes eu pego muito paciente, ah, na minha família todo mundo é diabético, eu vim aqui fazer o exame pra ver se eu sou diabético ou se estou ficando. Mas come mal, tá sedentário, né? Então, poxa, às vezes não tá naquele momento, mas tá caminhando o pai, né? Então, eu acho que cuidar da saúde é isso, né? A gente precisa ter alimentação saudável, né? E aí, inúmeras, né? Verduras, frutas, beber muita água, ter um equilíbrio de exercício físico, então não dá pra ficar sedentária sempre, a gente sabe que isso traz inúmeros prejuízos. E quanto menos exercício a gente faz, né? Quando vai chegando na menopausa, isso acaba sendo prejudicial pra saúde óssea, pra saúde muscular, pra mobilidade, né? Perda de autonomia. É, a minha filha até comenta, por que você fica fazendo exercício? Porque a mamãe quer entrar rápida no carro, sempre, né? Então é mobilidade, né? A gente precisa buscar atividade física justamente pra evitar adoecer. E a senhora falou de um ponto importante que acho muito válido a gente destacar, lembrar a prevenção, o diagnóstico precoce, a gente tá no Março Lilás, que é o mês de campanha de conscientização ao câncer de colo de útero. Então, veio justamente a calhar. Sim. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tati. Foi um prazer te receber aqui em casa. Feliz dia da mulher. Obrigada, venha sempre que quiser, viu? Obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha e daqui a pouco tem mais A Casa é Sua. Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. E já estamos de volta com a Casa Sua desta terça-feira mais linda do que nunca. Todo dia eu falo, né? Segunda sua linda, terça sua linda. Hoje é a terça mais linda do que nunca. Por quê? Porque é o nosso dia, é o dia da mulher. E ó, já que eu estou nessa vibe, nessa animação contagiante, nesse clima de alegria, Vamos trocando a trilha desse programa? Isso mesmo! Bora falar! Se você ouvir essa música, essa pisadinha, os pés já até começam a querer dançar, né? E você já deve estar até sabendo de cor e salteado do que eu vou falar. Claro! Explosão, explosão de prêmios. Por quê, afinal de contas? Desde quando essa campanha começou, em dezembro do ano passado, ó, a gente já passou o fim do ano, já passamos janeiro, fevereiro já estamos em março, quarto mês de campanha. E nesse período todo, 12 grandes sorteios a gente realizou aqui, viu? Foram prêmios que, sem dúvida nenhuma, fizeram a diferença na vida de muita gente aqui em Três Lagoas. Centenas de prêmios que foram sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Inclusive, aqui na Casa Sua teve saqueiro, liquidificador, teve batedeira, teve um tanto de prêmio. E prêmio tudo, prêmio bom, viu? Mas agora chegou a hora mais esperada, né? O sorteio do carro, dia 6 de maio, ó, em março e abril pela frente. Em 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã na TVCHD, será realizado o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios e quem vai faturar, quem vai ser o grande sortudo ou sortuda, que vai levar, ó lá, um carro zero de presente. Não sei, tô torcendo por você, queria muito que fosse você essa pessoa. É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Pra concorrer, precisa comprar nas empresas participantes, pedir o cupom, preencher, depositar, cruzar dedinho. Vira e mexe, a gente fala aqui na programação que empresas, quais empresas, né, são essas. Hoje eu vou refrescar a sua memória. Então, presta atenção, porque se você estiver passando por alguma dessas lojas, já entra, compra e garante seu cupom. Vamos pra lista, ó, Inovatec, Vestaque Celulares, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva e Stop Car. Viu que tem de todos os segmentos, né? Vai no supermercado, vai no comércio, vai tomar um sorvete, tem pra todo mundo. Corteio final, dia 6 de maio, ao vivasso na sua TVCHD. Claro, mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Vamos trocando agora essa nossa trilha. Deixa eu mandar beijo, meu diretor? Vamos mandar beijo? Lá na live da Cultura e TVC, ô, meu celular fez desaparecer. Tenho aqui três comentários de um mesmo internauta. Esse é fã, hein? Esse é figurinha carimbada, tá aqui todos os dias, não me deixa só. Ó, Ivanilso da Silva Borges, morador da Vila Piloto 2, mandou aqui, ó. Boa tarde, daqui da Vila Piloto. Forte abraço, feliz dia das mulheres. Beijo pra você, Ivanilso. Forte abraço pra você. Abraço, beijo pra todas as mulheres que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela TV. E se você ainda não mandou seu recado, manda que dá tempo de eu ler, dá tempo de interagir com você. Manda seu recado no Facebook, no WhatsApp, manda sua selfie. Manda selfie com a foto da pessoa especial pra hoje, Dia da Mulher. Vamos seguindo aqui na Casa Sua, agora com novidades. E não é mais tão novidade assim. Isso mesmo. Você já notou, a programação da TVC tá diferente, né? Hoje é terça-feira, desde ontem que a gente tá com novidades aí pra você. Tem programa novo na grade, tem programa antigo em horário novo e tem apresentador novo em programa antigo. Em Bananô, programa novo na grade. Tem de manhã, CBN Campo Grande. Programa antigo em horário novo. Eu, a Casa Sua, o programa já existiu, o horário que mudou. Apresentador novo no programa antigo, Israel Espíndola no Pulseira de Prata. Mas presta atenção, anota direitinho a sequência dos nossos horários, pra você ficar sempre atento aqui à nossa grade. Sempre aproveitando a nossa geração de conteúdo, informação de qualidade, entretenimento, diversão, prêmios. Ó, às oito da manhã, coladinho ali no RCN Notícias, você acompanha o programa CBN Campo Grande, com a jornalista Dani Escher, direto da rádio CBN, na capital do estado. Depois dos programas Pulseira de Prata e eu com a Casa Sua, estamos juntos no horário mais nobre da TV. É o jornalismo policial e o entretenimento, agora coladinhos no TVC Agora. Às onze da manhã, tem TVC Agora com o Rúdio Vieira, meio-dia e meia tem Pulseira de Prata com Israel Espíndola e na cola, uma da tarde, eu chego, Tati Simon com a Casa Sua. É a TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com sete horas gravadas, todo santo dia, de conteúdo local. Aí, pra você, três lagoenses, viu? Bom, seguimos aqui agora com a Casa Sua, que era um teaser mais sério. Mas sério, porque agora o papo é sério. Hoje é terça-feira, não tem participação de Mari Verdun aqui em casa, amanhã tem. Quarta-feira é dia de Mari chegar com Mari Help. E como eu disse, essa semana todinha é dedicada a nós, mulheres. O Help de Marizinha amanhã é pra você, mulher aí de casa, que já pensou alguma vez em aprender alguma técnica de defesa pessoal. Judô, jiu-jitsu, maitai e por que não aprender a atirar? Isso mesmo, arma de fogo, treinos de tiro. A gente preparou um spoiler aqui pra vocês acompanharem, mas é só pra dar uma aguçada na curiosidade de tudo que está por vir amanhã. amanhã. Confere aí. Mas se chegar, se houver, né? Sim, estamos preparadas pra nos defender. Fica só eu e minha filha em casa, né? Então, assim, se por um acaso já, como aconteceu de eu ter que chamar a polícia à noite, a polícia subir o muro da minha casa pra ver o que estava acontecendo ali dentro, porque eu não tinha como abrir a porta da minha casa. Então, em um momento como esse, eu vou estar segura, porque se alguém mexer na porta, abrir a porta, eu não vou dizer pra você que eu vou atirar, mas eu vou estar com a arma na mão. A gente percebe que tem crescido bastante o número de mulheres no clube de tiro, né? Pra participar. E também pela defesa pessoal, né? Essa é a principal justificativa das 40 mulheres que frequentam esse clube de tiro aqui em Três Lagoas. É, galera, amanhã, reportagem completa que Mari Verdam preparou. Uma produção minha com imagens de Matheus Siqueira, reportagem de Mari Verdam e edição de Marcos Felipe. Olha, uma equipe de peso com uma reportagem responsa, que eu tenho certeza que vai encorajar muitas mulheres, vai desmistificar um tanto de mito, de tabu aí que ainda tem na sociedade. Tenho certeza que você vai gostar, viu? Antes de eu encerrar o A Casa Sua de hoje, peraí, deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, a Esther, que tá aqui na live do Facebook do JP News. Ela mandou parabéns, minha menininha mulher. É que pra mãe a gente nunca cresce, né? A gente vai ser sempre a menininha dela. Beijo pra você, mãe. Feliz Dia da Mulher pra todo mundo que nos acompanhou. Hoje é o dia, mas o ano inteiro é nosso. Essa é a verdade. O A Casa Sua vai ficando por aqui. Abraço pros meninos da loja Estrela Casa e Decor da loja, que me ajuda com o cenário aqui de casa. Fica na rua João Silva, 929, lá no bairro Lapa. Beijo, vou indo, amanhã tem mais. Tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.